La Pena Veículos, olha, seminovos, mais de 300 carros pra você, 10% de entrada pra quando, Elton? Pra dezembro, pro seu décimo terceiro. Pro seu décimo terceiro, então vamos levar porque os carros aqui estão impecáveis e eu tenho um zero em condição imperdível. Golf 2001 1.6. Direção hidráulica, trava elétrica e ar-condicionado, 26.800. Show! Gostou desse preço? Agora dá uma olhada nesse aqui. É um Gol Geração 3, o ano é 2.016, válvulas. 15.800. 15.800. E aí, olha, toda aquela facilidade, pode trazer o seminovo, carta de crédito, tem financiamento, não é isso? Correto. Melhores taxas de mercado. Vem aqui, olha, buscar esse Palio, El 1.5, ano é 97. Com vida elétrica e trava elétrica, 10.500 reais. Mais de 300 carros pra você, 28 anos de mercado, eles sabem o que estão fazendo. E pra você agora um Siena 98, 1.6. Não, é 1.6? É um 16 válvulas da El 98, completo, menos ar, 13.700. Show! Esse preço é muito legal. Olha aí o Corsa Sedan 2001, quanto você pede? Com vida elétrica e trava elétrica, 16.200. Tchan, tchan! Preste atenção agora, porque uma tremenda oferta em zero quilômetro, é um Corsa Sedan zerinho, zerinho. Separaram um preço especial pra você, por quanto? É um Corsa Sedan Classic, 1.6, zero quilômetro, 2003, por 17.990. Muito legal! Preço realmente excepcional. Vem negociar com eles, que eles são bons de negócio. Avenida São Miguel, 8630-6956-8000. Também Avenida São Miguel, 8660-69560-999. E na mesma avenida, no número 8730-6956-5550. La Pena, que tem um negócio? Claro, sempre! Corre pra cá! Obrigado!